Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho de como eu acho que o mundo vai ser pós-coronavírus, pós-pandemia, pós-surto psicótico coletivo. Então bora lá? Gente, eu acho, sinceramente, que as coisas elas precisam ter um significado muito maior do que elas realmente têm, tá? Às vezes a gente fala assim, ai que droga, que sabe, mas assim, a gente tem que entender que as coisas, a gente precisa dar um significado maior pras coisas, mesmo que elas não tenham, a gente tem que começar a dar um significado. Porque se a gente só achar que isso aconteceu, só para morrer um monte de gente, a gente vai surtar, não vai? O que eu percebi durante a quarentena? Eu acho que a quarentena ela foi muito boa para algumas pessoas, tá? A quarentena que eu tô falando, o fato de ficarmos trancados em casa, não estou falando do fato de ter gente morrendo, tá bom? Isso sim é um problema. Eu estou falando assim, a quarentena ela foi muito boa para muitas pessoas. Muitas empresas surgiram na quarentena. Aí a gente pensa assim, ok, muitas empresas surgiram na quarentena porque muitas pessoas foram mandadas embora. Mas, pelo menos, empresas surgiram. Entendeu? É aí que tá o foco da coisa, a gente começar a entender a situação de uma forma muito mais positiva do que ela realmente é. Porque senão a gente vai acabar surtando, não é verdade? Então, muitas empresas surgiram na quarentena, muitos criadores de conteúdo começaram a ter o seu conteúdo realmente mais valorizado, tá bom? Eu tô falando isso pelo blog mesmo, que foi na quarentena que a gente conseguiu se estabilizar, criar uma identidade visual nova e começar a trabalhar com novas bandas, com novas perspectivas, tá bom? E eu vou falar uma coisa pra vocês, tá bom? Essa foi a fase do blog que a gente lidou, lidou, lideu, lidadadó, que a gente teve a oportunidade de trabalhar com pessoas extremamente profissionais. Eu tô falando isso porque tudo é uma consequência. Quando eu comecei o blog há x anos atrás, eu não sabia um oitavo das coisas que eu sei. E hoje eu não sei ainda um oitavo das coisas que eu vou saber, entendeu? Então, eu acho que realmente pra criador de conteúdo isso foi muito bom. Pra quem já criava foi bom e pra quem começou a criar também foi bom. Eu acho que as pessoas começaram a entender muito mais a importância do seu próprio posicionamento na sociedade, tá? A gente vive numa sociedade muito mais intolerante. Quando eu falo intolerante, não é questão das pessoas estarem mais intolerantes. Tão também. Mas eu acho que assim, antigamente, e isso não veio só na quarentena, tá bom? Mas antigamente as pessoas elas viam uma forma de preconceito, uma forma de desvalorização e deixavam passar. Hoje as pessoas elas estão tentando ensinar. Eu acho que aí que tá o porém. Não é só criticar. A gente tem que ensinar as pessoas que estão agindo dessa maneira, de que as coisas têm que fluir de uma outra maneira, sabe? Isso dá pra entender? Então, assim, não é porque a sociedade não está mais tolerando preconceito. Acho que a gente tem que tacar pedra nas pessoas. A gente tem que ensinar elas a pensarem e entenderem o contexto de uma outra maneira. Dá pra entender? Então, eu acho assim que as pessoas elas se colocaram muito mais no lugar do outro. Algumas, né? Eu queria muito que essa onda de amor ao próximo, dessa questão de doação, dessa questão de levantar fundos, dessa questão colaborativa, continuasse quando tudo isso acabasse, tá bom? Porque não adianta nada, durante um determinado período da vida, a gente querer matar a fome de uma comunidade periférica da cidade de São Paulo, sendo que eles passam fome um ano inteiro. Entendeu? Porque, às vezes, esse pessoal ganha tão mal onde trabalha que ainda tem que escolher quem alimentar. Então, se pra eles é importante agora, quando tudo isso voltar ao normal, é mais ainda, né? As empresas, quando elas voltarem, não vai ter tempo de ficar ensinando, elas vão querer um negócio pronto, tá bom? Então, eu acredito que não vai ser assim. Inventar a vacina dia 1, dia 2, todo mundo toma dia 3, uhuuu, voltou ao normal. Eu acho que não, tá bom? A gente vai colher frutos disso durante muito tempo. Então, eu realmente espero que toda essa bondade, todo esse amor que surgiu durante a quarentena, em questão de levantar fundos da importância da colaboração, permaneça independente de ter uma vacina pra uma doença ou não. As pessoas passam fome o ano inteiro, gente. No Brasil e no mundo, tá bom? Então, eu acho que essa sim é uma questão que eu preciso acreditar que vai perpetuar, sabe? E eu acho que a quarentena, ela foi muito boa pras pessoas entenderem a importância das outras, tá? No vídeo anterior, onde eu falei de força de vontade, né? De embandas empresas que surgiram em garagens, Eu falei que a única pessoa que você precisa pra começar é você mesmo. E eu continuo acreditando nisso. Só que assim, ao longo da vida, tiver precisado as outras pessoas, né? Então, eu acho que é realmente importante esse elo que a gente criou de afeto com as outras pessoas durante a quarentena, sabe? Lembrando, eu estou falando da quarentena, do fato de estarmos trancados, E não do fato de ter pessoas morrendo à torta, à direita, do lado de fora de casa, tá? Então, eu acho que isso foi muito importante, tá? As pessoas entenderem a importância do outro, Ou porque o outro está enclausurado junto com você, Da mesma casa, de vir no mesmo espaço. Ou porque o outro está tão longe, você não pode visitar, Você não pode chegar perto, porque é perigoso, tá bom? E eu vi uma frase que me deixou extremamente chateada, Falando assim, que essa foi a única doença que roubou os sorrisos, Afinal de contas, a gente tem que andar sempre de máscara, E impedir as pessoas de se abraçar, né? Que é péssimo, porque eu amo abraço, né? E eu sei a importância que um abraço tem quando eu tenho alguém mal, tal. Às vezes, a única coisa que a pessoa precisa abraço, E nem isso a gente pode mais fazer, sabe? Então, eu acho que sim, é importante, depois disso tudo, A gente ver os pontos fortes que toda essa quarentena gerou, E ver o quão é possível eu poder cair lá na nossa sociedade. Porque eu realmente acho que se a gente fez esse furdúncio todo, Pra fazer tanta coisa boa durante, sei lá, 100 dias, Não faz sentido isso acabar. E também não vai fazer tanto efeito, vai fazer o efeito imediato, né? Aquela cesta básica, por exemplo, vai ajudar aquela família naquele momento. E no outro mês, o que elas vão fazer? Vão voltar, sei lá, caçar a comida no lixo, entendeu? Por isso que eu acho que não faz tanto sentido, Simplesmente se é uma ação a pronta entrega, E no futuro a gente simplesmente fingir que tá tudo lindo e maravilhoso de novo, tá bom? Me incomoda quando as pessoas falam assim, Ai, tudo vai voltar ao normal. Gente, o normal já era o problema, entendeu? Porque não é normal a gente ver pessoas na rua sofrendo, Não é normal a gente se deparar com uma comunidade que não tem acesso a vacinas normais, Que as crianças tomam quando nascem. Não é normal a gente ver pessoas desempregadas dependendo, Única e exclusivamente, da boa vontade do governo, sabe? Isso não é normal. Então a gente não pode sair de tudo isso e voltar ao normal. A gente tem que voltar melhor, né? Mais uma coisa que me deixou muito feliz durante a quarentena, É que eu acho que as pessoas pela primeira vez no Brasil entenderam a importância da cultura, né? Ninguém vive sem cultura. Tá aí, arte rupestre que não deixa mentir, tá bom? Todo mundo precisou de televisão, Seja Netflix, seja YouTube, seja qualquer filme, seja DVD, seja fita cassete, seja Blu-ray, enfim, aí você escolhe. Todo mundo ouviu música, também seja em vinil, fita cassete, seja no YouTube, enfim, no Spotify, todo mundo ouviu música. Todo mundo tentou cozinhar. Tenho certeza que você tentou pelo menos fazer um bolinho aí do seu vago, tá bom? Todo mundo assistiu algum vídeo e deu risada, aprendeu alguma coisa. Teve gente, eu quero pensar que teve alguém que leu um livro na quarentena, né? Então eu acho que pela primeira vez o ser humano entendeu a importância da cultura, principalmente da cultura nacional, porque a gente acabou consumindo também mais produtos nacionais, né? Então eu quero muito, quero muito, quando tudo isso passar, as pessoas lotem os museus, que todas as exposições sejam vistas e apreciadas, que as músicas que hoje as pessoas até ajudaram a montar os vídeos, né? Muitas bandas fizeram clipes de quarentena com os trechos dos fãs, né? Eu mesmo participei de um maravilhoso da mitológica. Então eu espero muito que tudo isso permaneça, sabe? Do lado bom, assim, eu espero que quando tudo isso acabar, a cultura não seja um oitavo plano. Que ela esteja pelo menos, gente, em segundo ou terceiro. Acho que em primeiro vai ser muito difícil estar. Acho que a cultura no Brasil, por mais que a gente fale tanto de cultura, um país tão rico em cultura, A cultura, ela é só um meio de atrair turista, sabe? Acho que a gente mesmo não valoriza a nossa própria cultura e acho que é aí que está o problema da situação. Então eu fiquei muito feliz quando eu vi pessoas consumindo produtos, principalmente nacionais, sabe? Acho que isso é muito importante para elevar a autoestima do nosso país. Acho que o nosso país realmente precisa disso, tá bom? Se você, de alguma maneira, contribuiu para alguém durante essa quarentena, deixa aqui para mim qual que foi a sua contribuição. Eu acho que eu contribuí pelo menos um pouquinho, assim, trazendo um conteúdo diferente para vocês, né? Falando de um assunto que, de tantos assuntos que pouca gente fala, né? Então eu quis trazer um pouco mais curiosidade e aprendizado melhor, assim, para vocês. Eu espero que realmente isso tenha acrescentado durante a sua quarentena que você leve para a sua vida. E se você não conseguiu, porque tem gente que viu aquela pressão toda, assim, de todo mundo fazendo e correndo, lembra que isso é só uma quarentena, isso é só uma fase e isso vai passar. E você vai ter o resto da sua vida para fazer o que você quiser. Então não se sinta pressionado se você não conseguiu ler um livro, fazer academia, fazer um bolo, socar uma música, aprender um instrumento e uma língua nova em cinco horas, tá bom? Ninguém é robô, tá? Ninguém é robô e ninguém tem que fazer só porque o outro fez. Então, se você não tinha parado para pensar nisso também, para um pouco depois desse vídeo, reflete. Vê o que a quarentena te trouxe de bom. Seja a saudade de alguém que você já não conversava mais, sentiu vontade, conversou com a pessoa. Tem tanta coisa legal, sabe, que a gente fez ou podia ter feito nesse período, mas que a gente vai conseguir fazer depois quando tudo acabar, tá bom? E eu espero que não exista mais nada que tire a vida das pessoas, assim, mas que se existir, eu espero que não, se Deus quiser, mas que demore muito porque eu odeio usar máscara e eu não quero passar por isso de novo depois que tudo isso acabar. Eu acho que ainda vai demorar um pouco para as pessoas poderem sair sem máscara na rua porque não faz muito sentido, tipo assim, eu tomar vacina e sair sem máscara, sendo que a minha roupa, alguma coisa pode ter o vírus, e aí alguém sem máscara e sem vacina também se contaminar, sabe? Então eu acho que vai demorar um tempo ainda, independente de ter vacina ou não, mas a gente já passou por tanta coisa, né, gente? Tá aí, o bolso que não deixa mentir. Então, acho que vai ser só mais uma fase ruim que o Brasil vai passar, não só o Brasil como o mundo todo, mas acho que o Brasil já enfrentava tanta coisa ruim antes disso, e aí veio esse só para falar, ah, trouxa, achou que 2020 ia render, né? Então, vamos passar por tudo isso, vamos deixar isso tudo acabar para a gente viver, sim, um novo normal, mas num novo normal onde máscara é comum, onde a maldade é comum, onde o preconceito é comum, e sim um novo normal onde as pessoas têm mais compaixão, mais carinho, mais amor e mais felicidade no coração, né? Um super beijo para você, espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreva, deixe seu like, joinha, um coração nos comentários para mim, ativa o sininho e tudo mais se você tiver direito, tá bom? Um super beijo e até o próximo, tchau, tchau!